Está começando, engatinhando um trabalho para ajudar na questão ecológica, na questão da procedência dos nossos riscos que nós produzimos. Estamos junto com a COPEVEM, estamos dando treinamento para os nossos colaboradores, fazendo o que tem que ser feito e apoiando a Colégia Seletiva do Guarujá. Somos aqui hoje é um grande passo, a gente sabe a evolução. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu, e a gente sabe a importância dos cooperados, principalmente da Colégia Seletiva. Na realidade, hoje é um dia muito feliz para todos nós. Nós temos um programa municipal de coleta seletiva que vem se reestruturando e alinhando e ganhando adeptos. Nós estamos dando a nossa parcela de contribuição para a cidade para ajudar a reduzir o lixo limpo. ...de bem, como diz a cooperativa, COPEVEM. Como é que a gente podia criar um plano de trabalho para que nós pudéssemos aí engrandecer esse trabalho aqui na cidade? Então nós temos dois caminhões que estão circulando pela cidade, com duas cooperativas. Ter o nosso nome estampado nesse caminhão é só satisfação para a nossa empresa. Nós vamos levar essa missão junto com toda a equipe, para todos os condomínios. Nós temos esse compromisso com vocês e nestes caminhões circularão os nossos parceiros. Estarão junto conosco no fortalecimento dessa campanha. Se a gente quer que as coisas mudem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente tem que envolver as crianças nisso, trabalhar a educação, que é muito importante que as crianças aprendam desde cedo. Cidade de Limpeza Urbana, Prefeitura Municipal do Guarujá, mas os parceiros do comércio local que vão nos auxiliar a atender um programa de coleta seletiva municipal. Coleta seletiva de lixo, né? Então é isso que a gente está tentando ajudar o meio ambiente, a gente cuidar da nossa cidade. Aplausos Obrigado.